Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Liz, você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Hoje a nossa aulinha é desse lindo tapetinho que eu batizei de algodão doce, tá? Por conta das cores que lembra muito algodão doce, né? Você vai precisar de aproximadamente 450 gramas de barbante aqui no fio 6, tá? Eu usei agulha número de 3,5. Ele ficou medindo 78 cm, conforme vocês já viram no vídeo da apresentação. Se você ainda não viu, clica no card aqui em cima, tá? É que eu dou bastante dicas lá sobre essa peça. Peço para você ficar atenta a partir da 13ª carreira, 14ª. Eu fiz a videoaula colocando duas correntinhas de espaço entre os bloquinhos, mas pra que você não fique com a bordinha lá querendo embabadar, eu aconselho você a colocar apenas uma correntinha, caso você tenha o ponto um pouquinho mais frouxinho, tá bom? Mas lá, durante a videoaula, eu te instruo direitinho. Eu peço que deixe seu like antes de começar a videoaula, posicione um lugar bem legal pra você não ficar com dor nas costas, tá? Faça um exercício nos dedinhos e eu desejo uma ótima produção. Então, vamos dar início fazendo nosso nozinho básico, tá? Você pode fazer o anel mágico ou o círculo mágico também, se você preferir, tá? Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou voltar na primeira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Depois de eu fechar com ponto baixíssimo, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui no meio, né? E vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas, volto novamente e faço mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. E uma, duas correntinhas. Volto novamente e faço mais dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Volto novamente. Mais dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vamos ver quantos nós já ficamos. Então, a gente ficou com um parzinho, duas correntinhas, mais um parzinho, duas correntinhas, mais um. Duas correntinhas, mais um. Nós precisamos ficar com seis duplinhas, seis parzinhas de dois pontos altos. Então, tá faltando um aqui, vamos colocar mais um. Um, dois. Um, duas correntinhas. Agora, a gente vem aqui, ó. Primeira, segunda, terceira correntinha, a gente fecha com ponto baixíssimo. Ok? Vamos caminhar por esse ponto aqui, novamente, com mais um ponto baixíssimo. Vamos entrar nesse espacinho aqui. Vamos colocar um ponto baixo. Mais uma, duas correntinhas. Aqui nesse mesmo lugar, vamos colocar mais um ponto alto. Mais uma, duas correntinhas no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Vamos iniciar aqui a carreira formando um leque. Duas correntinhas. Próximo espaço. Mais um leque. Duas correntinhas. No mesmo lugar, mais dois pontos altos. Quando eu falar leque, você já sabe que são dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Ó. Todos os espacinhos, você vai fazer a mesma repetição, tá? Vamos ficar com seis leques, novamente, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz as minhas duas correntinhas, agora, eu vou vir aqui, ó. Ponto baixo, correntinha, correntinha. Então, na segunda correntinha, eu introduzo a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Caminho, novamente, por esse ponto alto aqui com um ponto baixíssimo. E entro no lequinho, fazendo um ponto baixo e subindo uma, duas correntinhas, tá? Novamente, essa carreira a gente inicia sempre fazendo um leque. Então, esse ponto baixo com essas duas correntinhas já conta como o primeiro ponto alto. Coloco mais um ponto alto, faço duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Por seis carreiras, nós iremos trabalhar com a mesma repetição, tá? Duas correntinhas. Agora, nesse espacinho aqui, a gente coloca dois pontos altos. Duas correntinhas, leque sobre leque. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, leque sobre leque, tá? Então, essa vai ser a didática da nossa carreira, ó. Colocando, crescendo esse bloquinho aqui entre os leques da carreira anterior, o resto é repetição, tá? Então, faça a sua carreira aí e eu já volto. Ficamos dessa forma. Vamos fechar aqui, novamente, com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Passamos pelo ponto à frente com ponto baixíssimo. E entramos no espaço à frente, novamente, vamos crescer um ponto baixo e duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Vamos repetir leque sobre leque. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E aqui no espacinho à frente, a gente coloca dois pontos altos. Duas correntinhas, espacinho à frente, dois pontos altos. Duas correntinhas. Chegamos no leque, novamente, agora, vamos trabalhar leque sobre leque. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E agora, espacinho à frente, dois pontos altos. Então, meus amores, ó. Tá vendo que vai crescendo os bloquinhos, né? Entre um leque e o outro, ó. Iniciamos com uma carreira todinha só de leques, ó. E agora, já estamos criando espaço entre eles. Então, o que vocês vão trabalhar? Vocês vão trabalhar dessa mesma distribuição até ficarmos com quatro bloquinhos aqui entre os leques, tá? Cuide pra não perder os leques. Sempre repetindo leque sobre leque. Quando você ficar com quatro bloquinhos aqui entre os leques, ou seja, você vai trabalhar mais duas carreiras. Eu já volto aqui pra nós continuarmos, tá? Finalizei, então. Fiz as carreirinhas até ficarmos com quatro bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro bloquinhos. Percebam que a gente precisou de uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Ficamos com quatro bloquinhos entre um leque e o outro, tá? Já subi aqui com ponto baixíssimo. É, já passei com ponto baixíssimo pelo espaço à frente. Já fiz aqui conforme a gente já está acostumado a fazer os leques. E agora, nós teremos mudanças, tá? Feito o leque, nós vamos fazer... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Laço o meu fio na agulha, vou pular esse espaço, esse, e aqui nesse eu vou estar colocando dois pontos altos. Novamente, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Seis, sete, oito, nove. E repito o leque sobre o leque. E repito o leque sobre o leque. Ok? Essa será a didática da nossa carreira, tá? Você vai fazer isso até encontrar esse leque inicial aqui novamente. Então, completei minha carreira aqui, cheguei ao final. Vamos fechar da mesma forma, tá? Com ponto baixíssimo e passar para o... Para o centrinho do leque aqui, repetir leque sobre leque, tá? Mesma coisa. Então, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Agora, sem dar correntinha, nós vamos colocar um ponto alto para cada correntinha dessas que a gente fez aqui, tá? Então, a gente vai ficar com nove pontos altos aqui em cima dessa primeira sequência de correntinhas. No total aqui, até encontrarmos o outro leque, nós vamos ficar com vinte pontos altos, tá? Ó, um ponto alto para cada correntinha. Então, temos nove pontos altos. Agora, nós vamos repetir aqui... Para esses dois pontos altos aqui da carreira anterior, nós vamos colocar dois pontos altos também. Como estou pegando na correntinha, eu vou aproveitar e vou pegar por trás aqui na segunda argolinha do ponto alto, ó. Para repetir, para continuar, né? Com esse relevinho aqui. Mas é opcional, se você quiser pegar normal, pode pegar, tá? A única coisa que você tem que cuidar para não se perder é que tem que ter apenas vinte pontos altos. Não pode ter mais que vinte pontos altos, tá? Então, você confira bem suas correntinhas. Nessa carreira, você vai ter a impressão que o seu trabalho vai querer embabadar. Que ele tá ficando errado, que ele tá ficando sobrando, mas é normal. Carreiras à frente, ele vai se assentando, ele vai se normalizando, tá? Eu já fiz teste, então, vocês podem ficar bem tranquilas. Se você está fazendo exatamente conforme eu estou te instruindo, e mesmo assim, ele tá dando uma leve embabadada, fique tranquilo, é normal. Terminando os vinte pontos altos, vamos passar para o leque sem dar correntinhas, percebam, tá? Ao iniciar a sequência de vinte pontos altos, eu não dei correntinhas saindo do leque, e também não vou dar aqui, ó. As correntinhas vão ficar apenas aqui no centro do leque, ó. Duas correntinhas, repito, dois pontos altos no mesmo lugar. Saí aqui do leque, novamente, nove pontos altos, sem dar correntinhas, ó, tá? Nove pontos altos pra primeira sequência de correntinhas, até encontrar esses pontos altos, tá? No total, são vinte pontos altos, ok? Então, faça aí dessa forma, e eu já volto aqui pra próxima carreirinha. Então, finalizei a carreira, conforme eu falei pra vocês, ó, nessa carreira vocês vão ter a impressão de que seu trabalho tá ficando errado, eu também tive, tá? Mas, é assim mesmo, ele vai melhorando nas carreiras seguintes, ok? Eu fechei com ponto baixíssimo, passei para o leque à frente, e já fiz o leque sobre o leque, tá? Pra adiantar nosso trabalho. Dei uma correntinha de espaço após o leque. E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um... Dois... Três... Quatro pontos altos. Faço três correntinhas, uma, duas, três. Pulo três pontos de base, um, dois, três. E no quarto, eu inicio uma sequência de seis pontos altos, tá? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Novamente, uma, duas, três correntinhas. Novamente, pulo um, dois, três pontos altos. No quarto, eu inicio quatro pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro. Dou uma correntinha de espaço e repito leque sobre leque. Um... Gente, observe sua mão, se não tá querendo começar a doer, sua coluna, tá? Levanta um pouquinho, muda de posição, por favor, cuide da sua saúde. Então, essa vai ser a nossa repetição da carreira, tá? Vai ser assim que nós vamos trabalhar essa carreira. Repetindo leque sobre leque, agora, se entre, é, antes de iniciarmos esse trabalhadinho aqui, vamos dar uma correntinha de espaço depois do leque, tá? E aí, você faça essa mesma didática aqui por todas as outras pontas aqui do nosso trabalho, até você encontrar o leque aqui. Encontrando o leque, você já pode até adiantar fazendo aí, repetindo leque sobre leque, encerrando a carreira com um ponto baixíssimo e repetindo leque sobre leque, ok? Finalizei a carreira, já fiz o meu leque, tá? Esses leques vão nos acompanhar até o final do nosso trabalho, tá? Então, sempre será repetitivo, por isso que não estou mostrando aqui pra vocês. Dei uma correntinha de espaço, agora, eu vou repetir esses quatro pontos altos aqui, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com quatro pontos altos, e aí, aqui nessa primeira correntinha, eu vou fazer um ponto alto também, tá? Ponto alto, uma, duas correntinhas, e aí, eu vou pular esse primeiro ponto alto, e no próximo, eu faço um ponto alto, mais um ponto alto, mais um ponto alto, e mais um ponto alto. Carreira anterior, tínhamos seis, carreira atual aqui nesse espacinho, vamos ficar com cinco, tá? Agora, novamente, eu faço duas correntinhas, venho aqui nessa correntinha aqui, que antecede o grupinho de quatro pontos altos, e coloco um ponto alto. E agora, eu repito quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Dou uma correntinha de espaço, e novamente, já estou dentro do leque, repito o leque sobre o leque. Tapetinho muito simples de confeccionar, mas ele é todo delicado, todo bonitinho. Olha, tá? Você vai repetir esse aqui, essa repetição aqui, vai fazer essa repetição aí por todas as seis partes do nosso trabalhinho. Quando chegar aqui, você vai fechar com um ponto baixíssimo, e já pode fazer o seu próximo leque sobre um leque da carreira nova, tá? E eu já volto te mostrando a nova distribuição. Carreira finalizada, já repeti o leque conforme eu instruí vocês, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma correntinha de espaço novamente, vamos vir aqui nessa correntinha da carreira anterior, tá? E vamos colocar um ponto alto. Vamos repetir aqui, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, a gente vai ficar com sete pontos altos. Colocamos um extra aqui, um extra no início, tá? Sete pontos altos. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Vamos pular esse primeiro pontinho, no segundo, a gente coloca ponto alto. Mais um ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas novamente. Novamente, aqui na segunda correntinha da carreira anterior, ou seja, a correntinha... Que antecede a sequência de cinco pontos altos, colocamos um ponto alto. Então, vamos, novamente, fazer uma sequência aqui de sete pontos altos. Repetindo ponto alto sobre ponto alto, e na correntinha, trabalhamos mais um ponto alto. Aqui nessa correntinha. Uma correntinha, leque sobre leque. Então, leque é leque, sete pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, sete pontos altos. Essa será a nossa sequência, tá? Carreira finalizada, leque da carreira atual adiantado já, tá? Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer uma... Duas correntinhas. Vamos repetir aqui. Então, eu repeti ponto alto sobre ponto alto, a gente ficou com sete pontos altos novamente. Fiz duas correntinhas. E aqui, entre esses dois pontos altos, eu coloquei um ponto alto. Perceba que eu coloquei entre os pontos, pra ele ficar bem no meio, tá? Agora, a gente repete aqui duas correntinhas, e vamos repetir novamente aqui os sete pontos altos. Então, essa será a nossa distribuição dessa carreirinha, não terá muita novidade não, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se o seu trabalho tá repuxando, tá querendo virar sexto, onde eu estou pedindo pra você colocar uma correntinha aqui nessas carreiras, você coloque duas, tá? E aqui, onde eu estou pedindo pra eu pôr duas, você pode colocar três. Eu finalizei a carreira, tá? Fiz aqui o ponto baixíssimo, passei para o leque à frente, coloquei os meus dois pontos altos e minhas duas correntinhas. Estamos na décima terceira carreira, tá? Aqui, teremos uma mudancinha, ó. Em vez de nós colocarmos mais dois pontos altos aqui dentro do leque, nós vamos colocar em cima desses pontos aqui, ó. Tá? Em cima desses dois pontos altos do leque da carreira anterior, ó. Não dentro, em cima. Agora, a gente faz duas correntinhas e vamos repetir aqui os sete pontos altos. Feito os sete pontos altos, vamos fazer duas correntinhas e aqui nesse espacinho vamos colocar um ponto alto. Duas correntinhas, espacinho à frente e colocamos mais um ponto alto. Duas correntinhas e novamente vamos repetir os sete pontos altos. Um, dois, sete. Agora, duas correntinhas e aqui em cima desses pontinhos altos a gente coloca dois pontos altos, ó, sobreponto do leque da carreira anterior, ó. Agora, duas correntinhas dentro do leque a gente coloca dois pontos altos. Duas correntinhas e em cima aqui desses dois pontos altos do leque, novamente, a gente coloca mais dois pontos altos. Então, vamos ficar com três bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas, ó. Dessa forma, ok? Então, para todos os leques você vai trabalhar dessa forma nessa carreira, tá? E aqui no motivo você vai fazer a repetição dos sete pontos altos com aqueles três espacinhos no centro, tá? Essa será a nossa didática dessa carreira. Trabalhe aí e eu já volto. Aqui os três espacinhos no centro que eu falo, ó. Ok? Chegando aqui no final da carreira, você vai repetir os dois pontos altos em cima daqueles dois pontos altos do leque da carreira anterior, tá? Normalmente, faço as duas correntinhas e aí vamos contar ponto baixo, correntinha e correntinha. Na segunda correntinha a gente fecha aqui com um ponto baixíssimo normalmente, gente, tá? Caminhamos com um ponto baixíssimo aqui em cima desse ponto à frente, entramos no próximo espacinho. Fizemos um ponto baixo e duas correntinhas pela altura de um ponto alto. Repetimos mais um ponto alto, duas correntinhas. Espaço à frente aqui, vamos colocar dois pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. E agora, meus amores, aqui nesse primeiro ponto alto a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto alto, mas não vamos finalizar. Laçamos o fio na agulha e vamos no segundo ponto alto. Tiramos duas laçadas e agora sim finalizamos tudo. E aí, a gente fez uma diminuição, tá? Agora, a gente vai repetir ponto alto sobre ponto alto até o finalzinho aqui dessa sequência. Bom dia, meu amor. Acordou, meu bebê? Valentina acordou, pessoal. Dormiu bastante hoje. Aqui onde temos duas correntinhas, vamos colocar dois pontos altos. Sobre esse ponto alto, mais um ponto alto. Espacinho à frente, duas correntinhas, dois pontos altos. Sobre o ponto alto, mais um ponto alto. Espacinho à frente, dois pontos altos. Agora, você segue fazendo ponto alto novamente, sobre ponto alto. Até ficar faltando dois pontos altos pra finalizar a sequência. Chegamos, ó. Então, agora, nós vamos fazer a diminuição. Faço um ponto alto e não termino, laço o fio, vou no próximo ponto alto, tiro duas laçadas e finalizo, tá? Duas correntinhas, espacinho à frente, dois pontos altos. Duas correntinhas, espacinho à frente, dois pontos altos. Duas correntinhas, espacinho à frente, dois pontos altos. Duas correntinhas, espaço à frente, dois pontos altos. Duas correntinhas e já chegamos no motivo onde vamos diminuir novamente, tá? Vamos só conferir aqui com quantos pontos nós vamos ficar. Ó, no início aqui a gente fez uma diminuição, né? Então, aqui vai contar como um ponto alto. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, de sete, dezoito, dezenove. Mais uma diminuição, então, vinte pontos altos, tá? Então, segue aí a sua carreirinha, seguindo essas instruções. Aqui a gente vai ficar com quatro bloquinhos e eu já volto. Chegamos aqui ao final da carreira, tá? Vamos fazer uma troca de carreira agora um pouco diferente. Fiz aqui os meus dois bloquinhos de pontos altos. Agora, eu vou laçar o fio na agulha e vou vir aqui, ó, o ponto baixo, uma correntinha, duas que a gente fez pra dar altura do ponto alto aqui no início da carreira. Em vez de eu introduzir a agulha e fechar com ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto alto. Tá? Finalizamos a carreira e eu já fiquei no centro desses bloquinhos aqui, entre esses bloquinhos, que é onde eu preciso estar, tá? Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que vai dar altura do meu ponto alto e no mesmo lugar eu coloco mais um ponto alto. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com leques, tá? Só que eu só vou completar esse leque quando eu chegar no final da carreira, tá? Eu já fiz um bloquinho e quando eu chegar aqui no final eu vou fazer o segundo bloquinho e as correntinhas, ok? Então, agora você faz duas correntinhas. Aqui você coloca dois pontos altos. Duas correntinhas, próximo espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas e você vai continuar fazendo as diminuições, ó. Então, você pega um ponto alto e não termina, vai para o próximo, tira duas alcinhas e finaliza os pontos juntos, tá? Agora, você repete ponto alto pra cada ponto de base. No final, quando estiver faltando dois pontos altos, você vai fazer a diminuição. Então, eu fiz aqui os meus pontos altos, fiquei com 17 pontos altos até aqui. Agora, eu vou fazer a diminuição, ó. Não finalizo o ponto alto, laço o fio, vou para o próximo ponto, tiro duas alcinhas e depois eu finalizo. Então, eu fiquei com 18 pontos altos, tá? Pra cada carreira eu vou diminuir dois pontinhos. Agora, eu repito aqui os bloquinhos, tá? Duas correntinhas, espacinho à frente eu coloco os bloquinhos de pontos altos, dois pontos altos, né? Duas correntinhas, espacinho à frente aqui, dois pontos altos. Duas correntinhas. Chegamos aqui no centro, ó. Aqui nesse centrinho, nós vamos fazer o leque. Então, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Então, cuide pra não se perder aqui, tá? Ó, bem no centro. Aqui. Então, você vai ficar com dois bloquinhos de dois pontos altos, separados por duas correntinhas na direita e dois bloquinhos na esquerda do lequinho, tá? Ó. Um. Dois. Duas correntinhas e agora você siga por esse motivo aqui, fazendo exatamente o que eu te instruí aqui, tá bom? Essa vai ser a nossa distribuição dessa carreira. Faça aí e eu já volto. Bom? E, gente, eu fui fazendo e gravando pra vocês, tá? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção na videoaula. Agora, é muito fácil de fazer, muito prática, só que eu segui exatamente conforme tá o gráfico. E no gráfico perde duas correntinhas entre um bloquinho e outro, tá? E na, na, aqui, na realidade, duas correntinhas acaba que cria essas ondinhas aqui no final, tá? Então, eu já falo pra você agora, antes de você começar a confeccionar esse modelinho, antes de você começar a seguir a videoaula, é, ao invés de você colocar duas correntinhas aqui, já vá colocando uma correntinha apenas pra quando chegar aqui no final, é, você não ficar achando que seu trabalho deu errado, tá? Então, chegamos aqui, exatamente onde iniciamos a nossa carreira, eu dei as duas correntinhas de espaço. E eu vou estar colocando aqui mais dois pontos altos pra finalizarmos o nosso leque, ó. Tá vendo? Agora, meus amores, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha, ou seja, na segunda, depois do ponto baixo, né? Depois do ponto alto, é, ponto baixo, duas correntinhas. Então, na terceira, na segunda correntinha da após o ponto baixo, e fechei com ponto baixíssimo, está finalizada a nossa carreira. Agora, eu caminho com mais um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo aqui, tá? Caminhei com mais um ponto baixíssimo, e vou entrar aqui nesse espaço à frente aqui. Coloquei um ponto baixo, mais duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E vou repetir aqui o meu bloquinho de dois pontos altos. Duas correntinhas, espaço à frente, repito o bloquinho de dois pontos altos. Duas correntinhas, espaço à frente, eu repito novamente o bloquinho de dois pontos altos. Duas correntinhas, e aí, eu trabalho as diminuições aqui no motivo, né, onde temos apenas pontos altos, né, sequências de pontos altos. Então, na carreira anterior, ficamos com dezoito. Nessa carreira, vamos diminuir mais dois pontos altos, tá? E assim, sucessivamente. Então, o que que eu quero falar com vocês agora aqui, meus amores, ó? Ó, você segue fazendo pontos altos, até chegar no... É, ficar... Estiver faltando dois pontos altos no final aqui. Fiz aqui, ó, tá? Fiquei com quinze pontos altos. Agora, eu faço a minha diminuição, ó. Não termino o ponto alto, vou para o próximo. Tiro duas laçadas e agora eu finalizo. Então, fiquei com dezesseis pontos altos, tá? Duas correntinhas, espacinho à frente, um bloquinho de dois pontos altos. Duas correntinhas, espacinho à frente, um bloquinho de dois pontos altos. Duas correntinhas, espacinho à frente, um bloquinho de dois pontos altos. Duas correntinhas e chegamos no leque, tá? Então, nessa carreira, nós ficaremos com três bloquinhos de dois pontos altos na direita do meu leque e três na esquerda, tá? E assim, meus amores, o que que eu vou combinar com vocês? A partir de agora, até o nosso motivo da pétala da flor aqui, isso que é uma pétala da flor, é uma das pétalas, né? São seis pétalas. Até esse bloquinho aqui, dessa pétala, ficar com um ponto alto apenas, é só repetição de carreiras, é só repetição. Não tem por que eu ficar gravando com vocês, porque é a mesma coisa. Vocês vão fazer sempre a mesma coisa. Os bloquinhos aqui, entre os leques, vão aumentar e os pontos altos aqui da pétala vão diminuir, entenderam? Isso que vai fazer o nosso tapete crescer. Se você quer fazer esse tapete maior, eu aconselho você, a partir dessa carreira aqui, você faz uma carreira com diminuição e a outra você repete. Só faz pontos altos. Se aqui você ficou com dezesseis pontos altos, carreira seguinte você vai continuar ficando com dezesseis pontos altos. Entendeu? Sempre faz uma carreira a mais. Uma carreira você diminui, a outra não. Uma carreira você diminui, a outra não. Você vai ganhar alguns centímetros de tamanho aí. Caso você queira exatamente nesse tamanho, a cada carreira que você vai crescendo, você vai continuando fazendo as diminuições, tá? Então, eu vou deixar vocês confeccionando sozinhas a partir daqui. Porque eu sei que vocês são capazes, vocês vão conseguir, que é só, é exatamente o que eu instruí vocês até aqui. Sempre que chegar aqui, você vai fazer uma diminuição aqui e vai fazer uma diminuição no final. Se você quer o seu tapete maior, você vai repetir a próxima carreira apenas de pontos altos. E aí, na seguinte, você faz a diminuição. Acabei de falar isso pra vocês, tá? Quando vocês chegarem aqui, você vai repetir o leque, leque sobre leque, vai fazer as duas correntinhas, vai fechar com ponto baixíssimo, vai caminhar com ponto baixíssimo em cima desse ponto. Vai entrar nesse espacinho, vai repetir um bloquinho de dois pontos altos, dois pontos altos, dois pontos altos. E já estará fazendo as diminuições novamente, tá bom? Combinado? Então, espero vocês aí, quando vocês estiverem com apenas um pontinho alto, dois pontinhos altos, um pontinho alto aqui na pétala da flor, tá? Então, meus amores, olha como ficou esse lindinho! Eu deixei vocês confeccionando, né, a partir dessa carreira, se eu não tô enganada, né? Nós tínhamos dois bloquinhos ou três no nosso lado direito e no nosso lado esquerdo da pétala da flor. E aí, era só repetição, vocês podem confirmar aqui, ó, tá? Vocês podem confirmar, olhar bem, aproximar bem aí da print na câmera, tá? E aí, eu encerrei a minha carreira quando já estávamos com dez bloquinhos. Outra coisa, se vocês quiserem fazer mais uma carreirinha aqui, porque essa última carreira a gente finalizou com duas diminuições, então, ficamos com dois pontos altos, tá? Então, se você quiser fazer mais uma carreira pra fazer bem o biquinho da pétala aqui, ficar com apenas um ponto alto, na verdade, é o certo a se fazer. Você pode fazer isso também. Eu não vou fazer, porque a minha cor rosa encerrou, ó. Me sobrou apenas esse agora, não vai dar pra dar a volta toda. E vai ficar estranho se eu fizer o finzinho da pétala, eu acho, sei lá, com uma cor diferente, tá? Então, eu já tô partindo para o acabamento. O acabamento desse tapete no gráfico, ele é assim mesmo, só no pontinho baixo e ponto picô, tá? Então, é dois pontos baixos sozinho, um ponto picô, dois pontos baixos, um ponto picô, dois pontos baixos e um ponto picô. Pelo trabalho todinho, bem simples, bem singelo dessa forma, tá? Então, é dessa forma que estou fazendo, ó. Eu fiz o ponto picô, vou vir aqui no ponto alto à frente, faço um ponto baixo. Ponto alto à frente, faço mais um ponto baixo. Próximo espacinho aqui, eu coloco mais um ponto baixo, tá? Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui no pezinho do ponto baixo, ó. Pego dessa forma e faço mais um ponto baixo. Aí, formou picôzinho. Ponto alto à frente, eu coloco ponto baixo, baixo. Então, a cada dois pontos baixos sozinho, no terceiro você coloca picô, tá? Um, dois, três correntinhas, volto aqui no pezinho do ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Novamente, no ponto alto à frente. Aqui foi onde a gente encerrou, né? Um ponto baixo. Mais um ponto baixo. Espacinho à frente, um picô. Um, dois, três. Tá bom, gente? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aulinha. Se você fizer, posta fotinho lá pra mim ver nas redes sociais. Me marca, usa minhas hashtags. Fiz com a trecos. Sobra dinheiro. Trecos e tarecos crochê, tá? Que eu vou amar ver o seu trabalho feito pela minha videoaula. Vou repostar. Se você ainda não me segue no Instagram, siga Trecos e Tarecos Underline no Instagram também, no Facebook. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, tá bom, meus amores? Então, fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima produção. Que Deus abençoe suas vendas, seus negócios, tá bom? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.